Fala pessoal, Cleiton Wagner na área, trazendo mais um vídeozão pra vocês. Pra vocês aí que tá chegando agora no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha os vídeos pra nos fortalecer. Estamos aqui todos os domingos em busca de conteúdo pra postar no canal. Tamo junto, valeu, é nóis e pum! Cuida aqui, cuida minha família! Gol topado naquele modelo, na versão Tracker, o mesmo é completo de tudo, família! Dá uma atenção, família, no exteriorzão dessa nave! Muito conservado pelo ano, 14 é o ano! Ele é 1.0? Cadê o ano? 1.0 Moto Power, topado naquele modelo, família! Pra você aí que tem interesse em brincar, vem comentando, vem pedindo, nos dando moral, interagindo, fortalecendo o canal do homem, minha família! Acabamos de encontrar no ferrão, e já estou mostrando, primeira mão pra vocês! E o principal é agora, família! É a pergunta, a pergunta que não quer calar, família! Qual o valor do carro, qual o valor do carro, irmão? 35 mil! Você levará pra casa essa nave topada pra sua garagem, família! Se interessou, esqueça tudo! E chama o homem! BBD 819-9675-7475! Agora, cuida, família, e agiliza, porque o mesmo está no estado de conservação da roca! Cuida que cuida da família! Fiat Palio Fire 2004, 8 válvulas, 1.0 motorização, o mesmo tem ar-condicionado, direção hidráulica, e está na promoção! É isso mesmo, família! 12 mil e 900 reais! Você levará pra casa essa nave topada, família! Se interessou, já sabe! Esqueça tudo! E chama o homem! BBD 819-9614-4941! É só chamar o homem! O homem financia, aceita cartão, trabalha até em 18 vezes sem juros, família! É o que você está esperando! Então não perca tempo, cuida, e entre em contato com o homem! O homem facilita aqui, tudo pra você, família! É o nosso amigo Gaúcho, sempre representando aqui no feirão do Jornal Bezerra! Agora, cuida, minha família, e agiliza, 9614-4941! É o canal Cleiton Wagner, trabalhando, se cessar, que faça sol, que faça chuva aqui no maior feirão do estado do Pernambuco! Cuida que cuida, minha família! Coça Clássica dos sonhos, 2015! 1.0 motorização! O mês é completo de tudo! E está naquele jeito, família! Olha o estado de conservação do carro! Pra você aí que tem interesse, vem comentando, vem pedindo Cleiton, cadê os tanques de guerra? Coça Clássica! Olha lá, família! 15 é o ano, 1.0 motorização! O mesmo está naquele modelo, naquela pegada, naquele estado de conservação! Eu vou mostrar, família, o interior do carro, pra que vocês possam ver melhor! Olha lá, família! Se liga no interiorzão dessa nave! O carro é novo de verdade! Está com 62 mil km rodado, família! Pra você aí que tem interesse, vem pedindo no canal, comentando, nos dando moral, família! Acabamos de encontrar o feirão! E o melhor de tudo é o preço! Ô, irmão, qual o valor do carro? 30 mil reais, família! Ouça a levar lá pra casa essa nave topada pra sua garagem! Se interessou, família, esqueça tudo! Me chama o home! DT 8988244358! Agora cuida, família! E agir! Cuida aqui, cuida, minha família! Pronto e é 2013 2.4 motorização! A mesma é completa de tudo! Está na promoção! 70 quantos mil? 78 mil! 78 mil, família! Você levará pra casa essa nave topada! Pra você aí que tem sonho, que tem interesse, me comentando, vem pedindo, nos dando moral, interagindo, fortalecendo o canal do... Acabamos de encontrar o feirão! 2013 é o ano 2.4 motorização! A mesma é completa de tudo! Está na promoção! 78 mil, família! Você levará pra casa essa nave topada pra sua garagem! Se interessou, minha família, esqueça tudo! Me chama o home! DDD 819! Ô, irmão, qual o contato? 9, 9, 9, 9, 2, 2... 9, 9, 2, 2... 40, 70! 40, 70, família! DDD 819! Então, família, não perca tempo, cuida! E entre em contato com o home, que a mesma está no estado de conservação da hora, família! Essa aqui é motogranda, irmão? É! É motogranda! Olha lá, família! Pra você aí que esteja procurando em uma caminhonete topada, acabamos de encontrar o feirão! Se interessou, família? É só chamar o home, detalhe! Ele já sinalizou que era o segundo dono desse carro, não é esse, meu irmão? Então, família, não perde tempo, cuida e agiliza o negócio! Cuida que cuida, minha família! Fox dos sonhos 2009! 1.01 motorização! Olha o preço desse carro, família! 16.900 reais! Você levará pra casa essa nave topada pra sua garagem, família! Pra você aí que tem interesse, comentou, pediu, acabamos de encontrar o feirão! E olha o imperioso dessa nave, família! É o nosso amigo Nino, família, sempre trazendo aqueles carros topados aqui pra o feirão de Jona Bizé! O home vende, o home troca, financia, saia da cartão de trato, pega sua moto, pega seu carro de menor valor! Então, família, não perca tempo! Cuida! Vem contato com o home, DDD-819-8482-1449! Agora, cuida, minha família, e agiliza, porque o mesmo tá num preço diferenciado! Família, que satisfação! Mais inscritos do canal! A rapaziada que veio lá de Nazaré da Mata, família, já comprou a camisa do canal, já tá com adesivo pra botar no carro, e eu só tenho que agradecer, primeiramente, a Deus, né? E, segundo, a todos vocês que tá deixando lá, que comentando, fazendo com que alcance o nosso trabalho, alcance muita gente! E hoje o homem veio pra realizar o sonho, já tá levando a nave entopada pra casa, né, parceiro? Muito obrigado de coração, deu recompensa o carinho, tamo junto, e vamos que vamos! Cuida aqui, cuida, minha família! Tanque de Guerra dos Sonhos 2001! 1.0 motorização! E olha o preço desse carro, família! 8.400 reais! Você levará pra casa essa nave entopada pra sua garagem, família! Se interessou? É só chamar o homem! DDD 81-9-8482-1449! É o nosso amigo Nino, sempre representando, trazendo aqueles carros papados aqui pra o feirão de Jona Bicê. Fechou, minha família? É só chamar o homem! 8482-1449! Agora, cuida, família, cuida! Traz o mecânico e a juíza! Cuida aqui, cuida, minha família! Voyage dos Sonhos 2018, família! 1.8 motor... Não, família é 1.6, né? 1.6 motorização, 2018 é o ano! O mesmo tá naquele jeito, naquela pegada, família! Naquele estado de conservação da hora! Pra você aí que tem sonho, vem pedindo no canal, Cleiton! Cadê as naves topadas naquele modelo, naquela pegada, família? Acabamos de encontrar no VTS! É o mesmo! É o mesmo! Ah, família! Dá uma atenção, família! No interiorzão desse carro! Pra você aí que tem sonho, que tem interesse, vem pedindo no canal, nos dando moral, interagindo, fortalecendo o canal do Homem Família! Acabamos de encontrar no verão! E o melhor de tudo é o preço! Vamos, parceiro, qual o valor do carro? 43 mil! 43 mil! Você levará pra casa essa nova topada pra sua garagem! Vamos deixar o contato, BBD 819... 8807... 8807... 9356... 9356! Se interessou, família, é só chamar o Homem! Agora cuida, que o mesmo tá no estado de conservação diferenciado! Agora juliza, família! Cuida, meu irmão! Cuida aqui, cuida da minha família! Ó, família, já encontrei aqui mais um seguidor, né? Um inscrito do canal, o Homem veio lá de flecheira, né? E ele tava dizendo pra mim, Cleiton, cadê os carros baratos? Foi isso mesmo, meu irmão? É, que eu vejo tanto carro barato, eu cheguei aqui e não tem mais! Hoje não tem, né? Ah, família, você chegou agora, pois? Cheguei era... 9 horas! Ah, tem que chegar cedo, família! É o que eu falo, irmão! Aqui no Feirão, vi muitos lojistas de Salgueiro, da Bahia, entendeu? Aí eles compram, frota de carro, eles saem escolhendo os carros, comprando e levam! E por isso que eu falo, tem que chegar cedinho! Porque 9 horas da manhã já tem vendido muito carro, já tem acontecido muita coisa! Mas no próximo domingo eu quero ver o senhor aqui, viu? Chegando cedo pra comprar a nave topada do canal! Então, grande abraço, pessoal de flecheira, né? Ele tava aqui me esperando, né? Eu tava ali gravando o carro e ele ficou aqui me esperando, meu irmão! Muito obrigado por gostar do meu trabalho, sempre interagindo, né? Dá aquela moral pra gente e eu só tenho gratidão! Deu recompensa aí o carinho que vocês têm por mim aqui nesse Feirão de Jona Bezerra! Com fé em Deus, eu quero ver o senhor também realizando seus sonhos, viu, irmão? Todo dia eu tô assistindo aqui no canal! Fala, pô, isso pra mim não tem preço! Olha, vai lá na minha tenda lá, ao lado do irmão Marco, pega um adesivo do canal lá com a minha esposa! Diga, ela que eu mandei o senhor pegar adesivo lá! Ali, ao lado do irmão Marco do Coco! Viu? Então, muito obrigado em coração, Deus recompensa o carinho! Tamo junto e salva! Tá vendo, família? Quem é que faz isso? Só o papai do céu, mais inscrito do canal! Tamo junto! Vamos embora! Deixa comigo! Vou mostrar agora, vou mostrar! Deixa comigo! Fica aqui, fica aqui esperando, porque eu só vou mostrar essa coisa aqui! Ah, tá bom então! Tá bom! Deixa! Valeu, 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 valeu! Família, sem mais delongas! Senão eu vou ficar todinho aqui, família! Mas isso é muito prazeroso, né, família? A gente que vem de baixo, né, vem a rapaziada, gostando do nosso trabalho, interagindo! Mas sem mais delongas! Combi dos sonhos 2012 1.4 motorização! E o homem já sinalizou! Clem, esse carro é muito novo! É extra, né, irmão? O que é que é pra mostrar o que o senhor falou? Clem, é muito importante você mostrar isso aqui do carro! É o chassi, né? É, aqui, aqui! Dá pra ver que realmente é um carro muito original, né, família? Então pra você aí que tem interesse de ciclo de carro, vem comentando, vem pedindo... Era 2012 ou 2011? 11 e 12! Ah, 11 e 12! Entendi! Mas esses carros vendidos até 2012, entendeu, família? Pra você aí que tem interesse de ciclo de carro, vem comentando, vem pedindo, nos dando moral... Cleiton, cadê a suma e topada, Cleiton? Olá, família! Acabamos de encontrar no feirão! E já estão mostrando! Primeira mão pra vocês! Família, olha o estado de conservação desse carro, família! Tá de brincadeira comigo, minha família! Motosão topado naquele modelo, naquela pegada! E o melhor de tudo é o preço desse carro! Qual o valor do carro, meu irmão? 42 mil! 42 mil! Mais valor negociado, não? Ah, família, vamos! Olá, família! Então, irmão, vamos deixar o contato, DDD 819... 8667-8196! Olá, família! 8667-8196! Se interessou pra esse precar... Entre em contato com o homem, família! O homem troca, o homem vende, faz qualquer negócio, família! E o carro tá naquele modelo, eu vou dar atenção! Só não tem preço! Agora, cuida, família! E a Juiz! Cuida aqui, cuida, minha família! Fiat Palio dos Sonhos 98, família! 1.0 motorização! O mesmo tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos... Está na promoção, será? 9.990, família! Você levará pra casa essa nave entopada, família! Pra você aí que tem interesse, vem pedindo no canal, interagindo, nos dando moral, fortalecendo o canal do homem, família! Acabamos de encontrar no ferrão! E o melhor de tudo é o preço! 9.990, você levará pra casa essa nave entopada, família! Se interessou, não é só chamar o homem! Cadê ele? VDD 81-9... 974-3-09-40! Falar com o Caléo! E se o pessoal não tiver com o dinheiro todo, Caléo? Se o pessoal não tiver com o dinheiro todo, você fica arrastando um pouquinho, a gente parcela, faz promissora, só não deixa ele vender o veículo, viu? Ah, família, então não perde tempo, cuida, e entre em contato com o homem, porque o mesmo está no estado de conservação da hora. Agora que eu sempre falo, família, sempre trazer um mecânico de sua confiança, uma pessoa pra dar atenção, porque o homem... Ah, boy, pra mim! Aí, veio de onde? Aqui mesmo! Ah! Eu sou Lourenço! Aí, procurando um carrinho topado, né? É, mas quero carro bom! Carro bom, vai achar, tem que trazer um mecânico, então, família, não perde tempo, cuida! E agiliza, 9.990, você leva pra cá essa nave topada, agora agiliza, família! Cuida aqui, cuida minha família! Fiat Uno! O ei dos sonhos, família, é isso mesmo! 2011, 1.4 motorização, o mesmo é completo de tudo! E tá na promoção, é 22.500 reais, minha família! Você levará pra casa essa nave topada, pra sua garagem! Pra você aí que tem sonho, vem comentando, nos dando moral, interagindo, fortalecendo o canal do homem, família! Acabamos de encontrar no feirão, e já estamos mostrando! Primeira mão pra vocês! 1.4 motorização, 2011 é o ano, família! Vem comigo, que eu vou mostrar o interior do carro pra todos vocês, família! Pra você aí que tá na expectativa, comentando, Cleiton, cadê o vivasco, cadê o zoeio, família? A gente encontrou 1.4 2011 topado naquele modelo! E o valor do carro, família, 22.500 reais! É isso mesmo, família! 22.500 reais! Você levará pra casa essa nave topada, família! Se interessar, rapaziada! Viu de onde? Lá de Santa Mara, representando aqui no feirão! Muito obrigado, meu irmão! Deu recompensa o carinho! Obrigado, meu irmão! Família, 22.500 reais! Eu vou deixar o contato, família! Caso a gente interesse, fala que veio pelo nosso canal, família! DDD-819-8809-2231! Agora, cuida, família! E agiliza, porque o mesmo tá no preço diferenciado! Tá no mesmo preço de 1.0! 1.4 motorização, agora agiliza! Ah, família, que satisfação! Mais inscritos do canal chegando aqui, nos dando aquela moral! Cumprando aquela camisa topada, família! Os motoqueiros tão de parabéns, representando! Parando aqui na tenda do home e comprando a camisa do canal! Já é hoje, muito obrigado! Vamos ver o lado de piedade, né? Comprar a camisa do canal ao home, ó! Já é hoje, só Deus pra te recompensar, viu, meu irmão? E eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus e a todos vocês que nos dão aquela moral! Já é hoje, muito obrigado em coração da recompensa e do carinho! Tamo junto e vamos que vamos! Super e três! Olha, minha família! Chegamos no home e no melhor que tá tendo família! Vamos abrir um show! Abrir um show! Família, chegou a hora mais importante, a hora do abraço, né, família? A hora que o pessoal para pra nos assistir! Aquele abraço topado naquele modelo! Irmão Marco, só gratidão, né? Só agradecer a nosso Deus, meu pai! Por mais um dia, família! E a minha também! E a de todos, pessoal! Fala, família! Vamos mandar um abraço agora pra Maria Aparecida, lá do breve da Amada de Deus, irmão Marco! Aí, Maria Aparecida, um abraço a todos vocês aí da Amada de Deus, tamo junto! Um abraço pra irmão Zé, lá de Salgueiro, irmão Marco! Aí, José, todos vocês de Salgueiro, um abraço, tamo junto! Um abraço pro pessoal lá de Catena, irmão Marco! Aí, todos vocês de Catena, um abraço, tamo junto! Um abraço pra Glenderson, lá do Rio de Janeiro, irmão Marco! Aí, Edson, todos vocês do Rio de Janeiro, um abraço, Edson! Um abraço pra Nisse, lá da França, irmão Marco! Aí, Nisse, um abraço a todos vocês aí da França! Um abraço pra Bob, lá de Carpina! Aí, Bob de Carpina, um abraço, tamo junto! Deus abençoe, vamo que vamo! Um abraço pra Fábio de Caruaru! Aí, Fábio de Caruaru, tamo junto! E Fábio lá de Surubim, irmão Marco! Fábio de Surubim, um abraço, Fábio! Isso não tem preço, né, irmão Marco? Só temos que agradecer a Deus por mais um dia que o Papai do Céu nos proporcionou, minha família! Amanhã tem vídeo topado, nos acompanha, deixa like, interage! Porque, família, a gente tá aqui pra fortalecer todos vocês, fechou, minha família? Vocês moram no nosso coração, né, irmão Marco? E não paga aluguel! Então, cuida, minha família, agiliza! Vamos aqui, quem gostou do vídeo, deixa like! Quem é novo, tá chegando agora no canal, já se inscreve pra nos fortalecer! Estamos aqui, ó, todos os amigos, em busca de conteúdo pra postar no canal! Tamo junto, valeu, é nóis, nos fuus!